Eu não consigo lhe ver Pessoal, vou exequecer Ok, vamos mais um É, oh Ina, não é não, vá É, sigo aqui Vá lá, deixa-me sempre estar uma vez Oh Ina, não podes ir embora já Vou explicar, anda cá, Cassie Não, Ina, não vais embora Exatamente Eu tenho alertas e tu exausta Eu não consigo, eu vou morrer Fica só mais lá Lari Pfff Isto está a ver até a vara Não podes não ter vissalada Aconteceu uma vez Ah 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 Oh malte, isto é, isto é fodido Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi. Querias. Querias, não é? Não precisa ser o gang. 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 O ant matou a zina na cozinha e passou por mim ao salto. O ant teve comigo e com o cássio, até agora. O ant acabou de passar por mim naquele corredor aos saltos. Eu não estou a falar do cássio, ok? Estou a falar do ant desde o início do toqueio. O cássio e o ant, até agora. Isso era burrice, isso era burrice. Isso era burrice a vossa parte. Isso é burrice. Quando tu disseste, quando tu disseste que o ant tinha passado por ti aos saltos, o cássio disse, mas eu nem saltei o que significa que era o cássio que ia passar por ti. Manda-lhe um tiro na cabeça à confiança e ao responsabilismo. Não sou eu. Manda, manda, manda. Não sou eu, meu. Só por ele. Manda, caralho. Não sou eu, pote. Manda, caralho. Não sou eu. Ele papou-se na conversa, Deiser. Quem é que está mais? Quem é que está mais? Ele papou-se na conversa. Tens de topar o psicológico. Mano, tu é que sabes. Isto foi o que eu apanhei na conversa. Pronto. Eu não. Aposto, mano. O cássio papou-se e ele está a acusar e ele auto-acusa-se. E se for o cássio e o anjo? Pode ser, ok. Mas eu se fosse polícia já tinha uma bala no cássio. Isso era certinho. Ou em ti, Filipe. Atenção. Sim. Eu há bocado vi ir nas câmeras do grafador. Mas eu sei que tu não acertas. Então eu vou... Quero. Um, dois, três. Seals! Seals! Porquê que o Seals está aqui há horas a fazer isso? Vocês querem fazer da balquíla, é? Porque tu te metes de lado, homem. Depois não consigo sempre gravar a folha. Não, vou começar outra vez. Vou começar outra vez. Oh, meu Deus. Ele está aqui há tanto tempo. Olha, Jamet. Jamet. Deiser, protege-me. Protege-me, meu amor de Deus. Deiser. Podes mandar um tiro no cássio, mano. Juro. Tu não apanhaste... Tu não percebeste o que ele disse. Não o vi. Está tudo junto aos dias. Foda-se, bro. Olha. Oh, mano. Então não se vê lá o pé aqui. Simónio. Então não se vê lá o pé aqui. Simónio. O que aconteceu nos dois? Dos três. Dos três. Dois são. Oh, me. Se não conseguem dar uma bala nesta, eu voto neles. Oh, Deiser. Deiser. Oh, me. Ok? O cássio, pode pôr-se. Onde é que é o cássio do report? Diz lá, cássio. Mano, eu não vi ninguém. Só estava lá o corpo. Eu estava a entregar o café e... Onde? Não estava o corpo? Isto é muito simples. Mas calma, onde é que estava o corpo? O Ant ou o Simor? Porque nós os quatro anos... Mas não somos. Eu pelo menos não sou. Mas eu também ia tido com eles e eles não fizeram nada. Tu votaste em qual, cássio? Não sou. Mas votaste em qual, ó, cássio? Eu estou a votar à toa, mano. Porque vocês estão a votar em qual, estou a incriminar. Ah, qual isso é? Olha, olha, como... Mano, vou vos dizer uma cena. Se vocês estão a fazer aquela cena outra vez de votarem as coisas, isso não tem piada... Teve piada no início, agora já não, mano. Come on. Estarem-se a proteger os três. Tipo, não faz sentido. Fazer do que? Tem de ser, por favor. Aquela cena de vocês ficarem os três juntos e dizerem que não são, tem de ser um de vocês. Manda o Cássio. Manda o Cássio. Manda o Cássio. Olha, faz a seguinte. Manda o Cássio e dispara no Ant ou dispara no Kingsley. Se falhares, reporte e ganha-me o jogo. Manda-os fodidos, pô. Imagina, imagina. Se não for... Se não for ele... Manda um tiro no Ant. Manda. Eu acho que foi o Ant. Manda um tiro no Ant. Era um caldo. Um visum. Um visum. Como é? Como é? Como é? Como é? Dá-lhe, dá-lhe, mano! Oh, mano, dá! Calma, eu estou com o cooldown. Oh, no Kings, ainda há num deles. Olha. Fugiram os dois. Pronto, mano. Pá, pega nessa arma e dispara, caralho. Eles estão a fazer um trio ou aqui? Então. Foda-se, meu Deus! Oh, oh! Oh, Deus! Errou! Errou! Veste um? Não, só queria ver se ele se acaba... Querias, querias, querias! Não é, ele está só em coelho. Eu só estou pensando aqui. Onde é que está o Ant? O Ant vai esconder, ele está a distrair, ele está a distrair. O Ant foi ganhar cooldown. Não, 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 eu queria ver se tu se acaba a zerar a cena. É, é! Ha! 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 Errou! Tu tens noção, tu tens noção que se a gente falha o tiro, eles matam-nos. Não, 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 tu falhas o tiro e dás report no corpo e expulsas o outro, mano. Então. Como assim? Então. Então, caralho, estás doido? Mas pode, mas... Oh, oh, Deiser, Deiser. Mas não sei o quê. Então o Silvio estava connosco agora, mano. Estás doido? Está bem, está bem. Oh, oh, Deiser, por o meu Deus. Por o meu Deus, mano. Pega nessa merda e dispara para o Ante ou dispara... Não estás a apostar no caso, mano. Nunca mais. O caso é claramente. O caso é claramente. Mas eu não posso matar, eles estão ali dentro. Estão lá embaixo, Zé. Estão lá embaixo. É, pá, não me chamas de Zé, caralho. Eu fico já maluco, foda-se. Zé, qual Zé? Sou o Diogo, pá. Que merda chamar Zé, pá. Estamos sempre a chamar Zé. Porquê, caralho? Fiquei sem arma, pronto. Pronto. É o Ante. Pronto, fiquei sem arma. Pronto, bota no Ante. Ele ficou sem arma. Ele ficou sem arma. Por isso mesmo, mano. Se ele ficou sem arma, o Ante. É que não era o 15, hein? Apanhei-te mesmo bem, o Ante. Matou o 15 aí. O Simor. Até ficaste sem arma. Mas espera lá. Mas eu vi, eu vi... Espera lá, Filipe está morta porquê? Malta, malta. Malta, oiçou-me só. Oiçou-me só. Eu matei o Simor. E eu vi o Ante a puxar o coisinho vermelho. Mas o Ante estava agora aqui. O Ante estava aqui agora. Estava na cozinha. Estava na cozinha. Matou o Filipe, é isso? Eu vi alguém com a arma. Foi o Ante que estava com a arma. Deyser, vou-te fazer uma última pergunta. Tens a certeza que não foi o Seals? Absoluto, o Seals estava atrás de mim. Também acho que é o Ante e eles fizeram aquele jogo inicial. Eu acho que era o Ocasio 100%. Não é. Eu acho que... Sim, é o Ocasio e o Ante. Com a certeza. Mas no Ocasio papou-se todo ao início. Não, não pode ser o... Não pode ser o... O Simor. Vai, vai. Quem é? Não era o Ocasio. O Ocasio, tu estavas a jogar com eles. O Ocasio era o Impostor. O Ocasio era o Impostor. O Ocasio, tu és o... O Caralho. O terceiro Impostor. Eu estou a jogar os três. Eu estou a jogar os três. Quer dizer, quer dizer, quer dizer... Eu estou a jogar os três. É bem feita. É bem feita para a casa defender. Deixem-me falar, caralho. Deixem-me falar, caralho. Estavam a jogar os três. É sim. O Moob ia estar... O Moob ia estar incluído na brincadeira e ficou chateado connosco. Eu? Mas pronto. Até ele chegou lá uma regenta. Nós chamámos depois... Tu foste te chivar. Tu foste te chivar. Não, mano. Eu nem sabia o que é que vocês estavam a fazer. Eu não estive cá anteriormente, quando fizeram isso. Se você não for o Impostor agora, parte o computador, meu. Mano, eu não vou oscilar a disparar, jogo. Se matar um gajo, matei. Eu sou assim. Não vou estar aqui com a minha merda. 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 A Ina, e tu veste? Tu estavas lá ao lado, como é que não o viste? Não o viste também, o agrafador? Não! Ouvi! O que é que eu estou a ouvir? A Zina tem seda nos ouvidos, normalmente. Eu fui à procura. Eu fui à procura da Filipe. Aquela que eu estava a dizer, que ficava mais próxima, é mais próxima da saída. E depois eu ouvi. E a Filipe desapareceu. A Filipe desapareceu, foi um bocado estranho. Desapareceu. Mas ela voltou para trás e disse qualquer coisa e depois vazou. Eu não estou a ouvir isso. Eu não estou a ouvir isso. Só para avisar que a Zina ao início não sabia da história e agora já sabe que a Filipe desapareceu. Pronto, Ina e Zina. Não, não! Zina, só para avisar que vou dar já um tiro na cabeça quando isto acabar, juro por tudo. What the fuck? Podes fugir, podes fugir, juro, 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 juro que vou dar. Eu não acredito. Eu estava a dizer que eu não ouvi nada, eu só lembro da Filipe a voltar para trás. Pronto, certo. Foi estranho a cena da Filipe, pronto. Mas ela desapareceu. Eu juro que vou dar um tiro. Eu vou dar um tiro. Eu tenho a pistola, vou dar um tiro. Mas eu não fui. Posso falhar. Atenção. Mas é para isso que serve a pistola. Uma das duas disparou. Uma das duas disparou. Ela não jogou hoje. Ela está sempre a levar. Ainda não joga hoje. A gente até podia ter fechado os olhos. A gente até podia ter fechado os olhos. Ainda não. Já foi. Claro, claro. Claro! Oh Ina, porquê que tu não a mataste? Porque ela falhou tudo! Nós falhamos as duas. Eu não... Mas eu pensei... Eu e Ina aqui. Já, estou a Ina aqui. Mano, vejam lá. Ai, que cana. Ai, que cana. Ela só fugiu e eu, carago, mano. Olha, isso foi uma cana, meu Deus, foda-se. Ai, a dispara-se sem vacilar, mano. Coente, não acreditasse em mim. Pessoal, vocês ainda não me deixaram sequer explicar o que aconteceu. Basicamente, eu estava a dizer à Filipa e estava mesmo a falar a sério. Tipo, há umas horas, para dar-se logo da entrada dessa... O jogo é chato nisto. O jogo é tão fixe. E torna-se chato. Porque não me deixam espalhar magia, mano. Eu conto as dedos das mãos quase como quando fui mistor. Jogo, filho da puta, pá. Merda se me estão a ouvir, caralho. Estão a merda o jogo no cu, caralho. Foda-se. Ah, pá. Que porcaria, pá. Estúpidos. Foda-se. Que merda, pá. Irra. Foda-se. Não tenham sentido. Se você me escutar, se você me escutar. Se você me escutar. Coloque em... ... ... ... ... ... ... Não faz sentido, todos os tempos são as mesmas pessoas, eu não preciso jogar, porque eu sei, eu sei provavelmente as mesmas pessoas todos os tempos, então, eu escolho as pessoas como, provavelmente é você, provavelmente não é você, provavelmente é você, provavelmente não é você, provavelmente é você, provavelmente não é você, ah, provavelmente, por quê? Porque todos os jogos são você e não eu. Estou doido, mano, foda-se, nunca sou eu. E este jogo, este jogo, este jogo, este jogo, tem muito, muito potencial, incrível, 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 os jogos são realmente, realmente bons, bons missões, bons environmentos, bons, bons mecanismos, É realmente engraçado jogar, mas você, 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 você está com no jogo quando você faz coisas assim, porque você não pode colocar uma maldona maldona maldona, uh, máquina, Tensina, to shoes, killers, ok? Fuck. Literally, literally, fuck this, ok? Eu já disse a todos os impostores, quem for impostor, que pode confiar em mim, mas ninguém acredita. Eu estou a limpar. Estavas a ver alguém ali na impressora, porquê? Não, fui ver se tinha que limpar lá fora. Pronto, pronto, olha, este já me está a acusar do nada, pronto, já estou a ver o filme. Ha! O Ant é a minha espécie número 1, pronto. Acabei de vir a Zinamatar, acabei de vir a Zinamatar, acabei de vir a Zinamatar aqui à frente, a Zinamatar aqui à frente. Calma, calma, não dei o reporte, não dei o reporte, não dei o reporte. Ok, não deixe o reporte. Cássio, o Cássio morreu, o Cássio morreu, não fui eu olhar ali. Olha, morreu agora. Zina está aqui, o Ant, Cássio, o Cílcio está aqui, qual é que falta? Foi a Zina, foi a Zina lá de cima, foi a Zina lá de cima. Eu vi a Zinamatar a Zinamatar. Não dá, não dá. Calma, calma. Eu vi. Calma. Não, não, só vou dizer, só vou dizer os dois, eu vou dizer os dois. É o Kingsley e a Zina. Ah, por isso é que aí não reportaste o corpo. Por isso é que ele não reportou o corpo. Eu estava a fazer a missão, caralho. Qual missão? Eu vi a Zinamatar a reporte e tu não fechaste a missão. Não dei a pressura. Eu estava a fazer literalmente isso. E tudo isso não é matado os servidores? Já, sabes como Zina, eu vou-te dizer, o Move, o Ant e o Simor estavam comigo na zona da prisão e a gente consegue ver porque tu mataste a Zinamatar. E eu estava a olhar para lá, porque eu estava a ver o que é que tu ias fazer. Eu vi ele lá de cima, a matá-lo. Eu dei logo a cola a eles. Ó Zina, qual é o cooldown daquilo? Só para ver se mataste os dois ou se é o Kingsley. Eu acho que é o Kingsley. Não são? Três segundos. Treze? Ok, parece ter sido tu a matar os dois, mas eu acho que não. Eu acho que é o Kingsley. É o Kingsley e o No More Holly. Agora a cena é bem estranha porque eu estava a gritar para ti, reporta, reporta, reporta e tu não fechaste a missão para reportar o corpo. Eu estava a acabar de fazer impressora. Eu ia dar... E porquê é que não paraste se tinhas um corpo ao teu lado? Porque eu tenho a missão a fazer no nível 6. Eu não vou parar no nível 6 para dar importância. É o Kingsley, é o Kingsley. O que é isto? É muita chance. Eu já fechei tudo, já acabei tudo. Porquê que não descas vergonha na mão? Olha, estás a ver? Sou um homem em condições, quiseres casar comigo. É verdade. É sim, caralho. Farto limpar, estou fartindo limpar. Vocês dizem que é quem? O caralho, é o Kingsley. É para... Irónico... Ele foi para onde? Ele não foi para lá nenhum, não estava simplesmente connosco. Então venham comigo. Protejam-me aí, não cliques, não cliques, não cliques. Eu tenho... Mano, Deus me suma, matas ou restantes. Se eu tirar pochão, vocês conseguem apanhar? Não, não dá, acho. Como é que se dropa ítems? Claro que não. Nem dá para dropar ítems. Olha, querem ver? Olha, estamos aqui os três. Eles querem ver? Pera, 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 pera. Pera, pera. Botão. O Anto está morto. Queres ver? O Anto está morto? Não. Não, estou aqui. Mas é ele. O Silvio não fez nada. É o Kingsley. Botem no Kingsley. Não há... Não, não esquece. É mesmo? Mano, eu quase... Epá. Costumo-me dizer isto. Eu posto um colhão e agora é literalmente... Só um, que eu não posso apostar os dois. Mas eu posto um colhão, como é o Kingsley. Vamos só... Ok, bro. Tu não brincarias com Alton... O Deiser tem pistola. O Deiser tem pistola. Não é Move. Mas é verdade. Não, mas não nos vamos guiar por aí. Estou só a tentar esperecer este problema. Olha, estou a Move. Não, não. Ou Move. Diz, diz. Eu acho muito que é... Diz, irmão. Tu dizes sapato ou zapato? Zapato. Bem parecido. É Say, é Say, mano. Chamamos Say. Ok. King Say. Se for mais fácil. Ok, ok. Não podes a dizer Say se quiseres. Ok. Say. Say-o? É o Etofio, então. É assim. Votamos no Simor, então. É no Simor? Não achas. Eu sou o Edamal com o nome. E eu, para mim, passar... Se não for o Simor, disparas no Move. Qualquer coisa é isso? Não sou, não sou. Não sou, mano. Juro que não sou eu, mano. Oh, Ant, isto é o Beabado de Ducto, meu. Mano, isto é o Beabado de Ducto, bro. O Beabado de Ducto. Eu acho muito que é ele. E se não for? Se não for? Mano, não é preciso ver? Lá está... Oh, não. A tanto de zela. Não é ele. Não é ele. Era ele o juiz? Era ele o juiz? Não é ele. Ele é o juiz. Pôs-se na prisão. Vai lá matá-lo. Oh, Dazer. Vai lá matá-lo, Dazer. Oh, Dazer. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. Dazer, mata ou anda lá? Sou eu. Acaba com o game. Mata. Sim, mas eu tenho que ter cuidado. Mata. Quer dizer, vocês podem dar report. Mata. Está lá. Isto é o Beabado de Ducto. Anda, mata. Oh, caralho. Está aqui, olha. Está aqui. Está claro. Eu já vos tinha dito. Vocês não estão fazendo o mercado. Nada. Ele não reportou o contexto do caso. Vocês já repararam que está cada vez mais difícil os impostores ganharem? Mano, sempre que eu sou worker é impossível quase os impostores ganharem. Atenção.